Estou muito feliz, depois de ter a minha última luta foi derrota para a Valentina, então eu estou muito feliz de retornar com uma vitória, isso é muito importante para a minha carreira. Eu talvez pudesse terminar essa luta antes, por nocaute ou finalização, mas no decorrer da luta, a Jessica é uma atleta de muita experiência e estava muito bem preparada também, mas terminou da maneira como eu queria, com vitória. Eu senti que foi uma cabeçada, até esperei que eu não tivesse aberto a minha igual, mas eu senti que atrapalhou ela, incomodou bastante ela e foi onde eu consegui crescer um pouco mais na luta. Pelo que os meus cornes foram falando, que eu estava vencendo a luta, só que eu não podia deixar ela gostar da luta, eu tinha que estar impondo o meu jogo o tempo todo, para conseguir vencer os três rounds, mas eu senti, round a round, que eu fui vencendo um por um. Eu avalio uma volta, depois de vir uma derrota, avalio uma volta muito boa. Acredito que eu ainda não consegui mostrar tudo o que eu posso, mas eu estou satisfeita com o meu desempenho. Eu não tenho nenhum nome específico, eu só quero alguém que esteja acima de mim no ranking, para que eu possa ter uma nova oportunidade logo de tentar o título novamente. Quero agradecer a todo mundo que estava torcendo por mim, apoiando aí. O evento está um show hoje e eu estou muito feliz de ter participado desse card, e agradeço a todo mundo que torce por mim. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges score cards for a decision. The judges score the contest, 29-28, 29-28, and 30-27, for the winner, by unanimous decision, Jennifer Maia! Oh, meu Deus, você está bom! Zero!